O STB Urban Market está de volta à frente Ribeirinha de Setúbal. O Sertame decorre até setembro, no último domingo de cada mês, na Praia da Saúde, com a organização da Câmara Municipal de Setúbal, em parceria com a Deriva Status Associação. Esta é uma iniciativa que se pretende dar a conhecer os produtos regionais, os novos talentos a nível de artesanato e design e, para além disso, também damos a oportunidade a pessoas que tenham artigos em segunda mão e artigos vintage. Uma mostra de artigos que não vai querer perder. O STB Urban Market espera por si entre as 10 da manhã e as 6 da tarde. Convidamos todos aqueles que queiram aparecer aqui na Praia da Saúde. Acho que vai valer a pena. O Parque Urbano de Albarquel acolhe, entre os dias 28 e 30 de Abril, a 7ª edição da Feira de Pesca e Náutica de Setúbal. Exposição de materiais de pesca e embarcações de recreio, workshops, debates e concursos são alguns dos atrativos do Sertame, como explica Ernesto Lima. Todas as firmas de Náutica de Setúbal vão estar presentes. Ao nível da pesca vão estar as lojas de Setúbal, a Decathlon de Setúbal também, representando a maioria das marcas de pesca que são comercializadas em Portugal. Esta feira teve sempre um conceito de formação de pescadores, de grande intervenção dos pescadores. É uma feira extremamente interativa. Vamos ter vários workshops. Organizada pela Câmara Municipal de Setúbal, a Feira de Pesca e Náutica de Setúbal vem mais uma vez promover a interação entre os agentes comerciais da área da pesca. A 7ª edição da Feira de Pesca e Náutica de Setúbal abre às 6 da tarde do dia 28 e encerra às 10 da noite. Nos restantes dias, funciona das 10 da manhã às 8 e meia da noite. O evento está integrado no calendário da 14ª edição dos Jogos do Sado e conta com o patrocínio das Águas do Sado e o apoio da revista Mundo de Pesca. Depois da caldeirada, eis a cavala. Dia 28 de abril arranca mais um sertame gastronómico. Até 7 de maio, os pratos confeccionados a partir da cavala vão reinar nas emendas dos restaurantes do concelho. No primeiro dia do sertame, realiza-se no Mercado da Conceição uma aula de culinária. A encerrar a Semana da Cavala, há uma degustação comentada na Casa da Bahia. Ambas as atividades custam 6 euros por pessoa. Mais informações em www.mun-tubal.pt ou através do telefone 265-545-010. A Semana da Cavala, organizada pela Autarquia Setubalense, tem os apoios da Doca Pesca, da Macro e da Laudmans. Acho que havíamos de meditar no caminho até Fátima. As razões por que a gente veio até aqui, pedir a Nossa Senhora para nos ajudar a chegar lá a Bom Porto. É de vir só comigo, porque ninguém te aturava. Oh, e quem te aturava a ti? Não podes dar aos outros aqueles que tu depois mantens. Por que não tenho um? Forças! Santa Maria, Mãe de Deus, lugar por nós, porque nós estamos a rezar. Vamos! Faz meus sonhos. Mássimo, agora a mãe é o seu ángelo custódico. Queremos ir para fazer uma pregada para a mãe, juntos. Mássimo, agora a mãe é o seu ángelo custódico. Mássimo, agora a mãe é o seu ángelo custódico. Mássimo, agora a mãe é o seu ángelo custódico. Amém.